Caracas é essa cidade, assim, cheia desses contrastes em que você olha. É uma cidade rodeada por montanhas, mas é uma selva de concreto. O caos no trânsito. Mas ao mesmo tempo você consegue achar espaços dentro da cidade pra você sentar e ficar ouvindo o som dos pássaros. Uma coisa louca, esses contrastes são o que fazem Caracas e o que fazem dela uma cidade interessante e diferente. Meu nome é Bruna Menezes, tenho 24 anos. Eu vim do Brasil, nasci em Belém, no norte. Depois morei em Porto Alegre, no sul e tô há um ano morando em Caracas. Logo que eu cheguei, a primeira impressão que eu tive foi assim, que Caracas é uma cidade cheia de contrastes. Por exemplo, é uma cidade que é cheia de concreto e em volta tem o Ávila, uma montanha cheia de árvores. Esse contraste entre a cidade e o verde, o concreto e a natureza. E isso da cidade meio concreto, que dá uma ideia um pouco fria e em contraste com o que são as pessoas que te recebem muito bem, são pessoas muito hospitaleiras, alegres, divertidas. Aqui o trânsito é um caos. Isso também contrastou um pouco com o que eu vinha de Porto Alegre, que é uma cidade mais ou menos ordenada nesse sentido. Essa loucura que é todo mundo ultrapassando o sinal vermelho, os motoqueiros, então, nossa, não respeitam nada. Leva três, quatro pessoas, criança. Outra coisa, assim, que pra mim foi impressionante também foi a questão dos atrasos. Os caraquinhos marcam uma coisa contigo às 10, chegam ao meio-dia e te olham com uma cara de não entendendo por que você chegou na hora. Como se chegar na hora fosse uma coisa absurda que surgiu na tua cabeça. Uma das coisas que me impressionou, digamos, de forma positiva foi a possibilidade de fazer uma comunicação alternativa. Porque pra mim isso sempre foi importante, de poder ter esse outro lado da comunicação. Porque hoje, por exemplo, no Brasil, são sete ou oito famílias que são donas dos grandes meios, então sempre se tem as mesmas versões das histórias, de, por exemplo, que na Venezuela é uma ditadura, que não se tem uma liberdade de expressão. Quando eu cheguei aqui eu vi que era tudo o contrário, que aqui tem rádios comunitárias, aqui tem jornais e tem incentivo à criação de novos meios. Eu acho que foi, assim, essa possibilidade que me fez vir pra cá. Porque lá eu era estudante de jornalismo, já estava há três anos na universidade, faltava um ano pra terminar, mas eu já estava naquele momento, assim, que tu vira sim, o que que é? Vem mais? Além disso? E aí foi quando surgiu, assim, uma possibilidade, que foi a EMPA, que é uma escola de meios de produção audiovisual ligada ao canal Ávila TV. Sem contar que você tem professores, assim, que são ótimos, professores que te dão todas as possibilidades, explicam coisas e... Ah, eu me adaptei muito a essa forma de fazer comunicação que se tem aqui. Porque você chega lá, eles te dão a câmera, você tem um computador, é você chegar e fazer, entendeu? Uma ideia na cabeça e uma câmera na mão. E aí era isso. Além da possibilidade de estudar produção audiovisual, que no Brasil é uma coisa que é cara, nas escolas particulares tem uma ou duas universidades públicas que têm a possibilidade de fazer isso, mas que são difíceis pra entrar e eram em outra cidade. Então, já que é pra ir pra outra cidade, vamos pra outro país, conhecer outra cultura. E, mais que tudo, não era qualquer país, era a Venezuela, que tá passando por transformações que eu queria ver, queria acompanhar. Eu sempre tive uma trajetória um pouco de esquerda na minha família. A minha avó, que começou a organizar campesinos que não tinham terra no interior do Pará. E depois a minha mãe e meu pai, que foram um dos últimos presos e julgados políticos na ditadura do Brasil. Por toda essa história, assim, eu acho que eu tinha essa vontade de ver o que é a Venezuela, que hoje eu acho que é um dos processos mais avançados de esquerda que tem na América Latina, no mundo, eu acho. E é o que tá influenciando outros países e construindo uma coisa diferente que eu queria ver até um dia e no que ia dar. E aí eu vim e hoje tô aqui já há um ano fazendo isso. Bom, agora que vocês já sabem um pouco mais da minha vida, porque que eu vim pra cá, eu quero levar vocês num passeio pra conhecer um pouco mais dos lugares que eu gosto aqui em Caracas. E hoje eu vou levar vocês pra conhecerem onde eu moro, dar uma volta no Museu Jacobo Borges, ver uma exposição. Em seguida comemos um macacchapa, que é uma das coisas que eu mais gosto aqui da culinária venezuelana. Aí a gente vai de rumba, como vocês falam. Depois nós vamos ao periódico de pana. E no final disso tudo, um lugar que eu ainda não conheço. Porque tudo que tu precisa pra conhecer Caracas é ter um passaporte urbano. Hoje nós vamos conhecer o manicômio, o bairro que eu moro aqui em Caracas, no oeste da cidade. Em seguida vamos ao Museu Jacobo Borges, ver uma exposição. Depois nós vamos comer macacchapa, que é a minha comida favorita aqui na Venezuela. E no final disso tudo, eu venho em casa, me troco rápido e vamos de festa. Vem comigo. Logo que eu cheguei em Caracas, eu fui viver na casa de uns amigos no Brasil, que me receberam. Só que a gente logo em seguida teve que sair do apartamento. Eu fiquei uns dois meses morando em Minas Curtivas. Aí começamos a procurar apartamento. e isso é uma coisa que é muito difícil em Caracas. Mas em seguida a gente encontrou, depois de uns dois meses de busca, a gente encontrou esse apartamento no manicômio e foi perfeito, assim. E além do mais, aqui é um bairro praticamente chavista, então a gente se sentiu em casa, que é... tem uma pichação ali na subida, você vê território chavista. e a gente falou, é isso aí, aqui é o nosso lugar. Bem, aqui é um lugar que geralmente a gente vem para comprar as coisas, fruta, verdura. É do ladinho de casa, é barato, ao contrário de quando a gente morava em Los Cortivos, que as coisas eram bem mais caras. Bem, agora a gente vai pegar uma caminhonetica, como se diz aqui na Venezuela, que vai nos deixar ali na Avenida Sucre e a gente vai conseguir continuar com o nosso passeio. Vem comigo. Bem, logo que eu cheguei em Caracas, foi assim, um pouco um contraste quando eu andei a primeira vez de caminhoneta, porque eu olhei assim, esses ônibusinho meio velho, que você olha assim, fica meio na dúvida de pisar, parece que o piso vai cair nos seus pés. Comparação, o que é o transporte público no Brasil, que são os ônibus mais modernos, com ar-condicionado, mais ou menos o que é o Metrobus aqui. Mas com o tempo, eu fui aprendendo a gostar, fui descobrindo coisas da caminhoneta, fui vendo assim, por exemplo, elas têm características próprias, cada motorista vai agregando coisas e quase que criando uma personalidade da sua caminhoneta. Tem caminhonetas em homenagem a alguém ou com algum tema. E outra coisa que é muito interessante também é que a partir da música que toca na caminhoneta, você pode um pouco que distinguir cada motorista. Eu já acho assim que a caminhoneta, ela é uma coisa que descreve muito Caracas, é algo muito típico de Caracas e eu aprendi a gostar delas. Eu sempre gostei muito de pintura, sempre foi uma coisa assim, meio incentivada na minha casa, desde pequena me davam tinta, lápis de cor, de cera, e falavam, faz aí o que você quiser. Aqui eu pude ver um pouco disso. Uma das coisas que eu gostei muito nas pinturas também foi que tem algumas que são bem coloridas e eu acho que isso é bem latino-americano, um pouco da nossa cultura indígena misturada com a influência negra que veio depois e que é de não ter medo de abusar das cores, de não ter medo de botar um roxo com um amarelo e um verde, um vermelho, e misturar tudo. Isso é uma coisa bonita, genial, assim, em algumas obras que eu vi aqui que me chamaram muito a atenção por isso. Uma coisa que eu gostei muito, que geralmente quando você vai para um museu, a primeira coisa que tem, assim, é aquelas plaquinhas, não tocar, não mexa, não encoste, e aqui tinha essa possibilidade, tinha coisas que diziam, é para tocar, tinha uma mãozinha, assim, sinalizando, que era justamente essa interatividade. É muito interessante essa parte da exposição porque torna acessível para pessoas que tenham descapacidade visual, de conhecer obras, assim, que são tão importantes, eu acho que na pintura mundial. porque a gente costuma dizer assim, ah, pessoas com descapacidade, e a gente vem aqui e vê esse trabalho tão lindo e vê que a descapacidade não é nada perto do talento que essas pessoas têm, que elas superam essa descapacidade e estão fazendo uma coisa, estão fazendo arte. Então, o Nagatapa foi uma descoberta, assim, não tem nada parecido no Brasil, não. Foi uma das coisas que eu mais gostei da culinária venezuelana. Essa mistura de sabor, quanto a mistura, não sei, a sensação, né, do crocante, o macio. A tchapa foi uma coisa que eu ainda não experimentei fazer em casa. As vezes que eu como, é como sempre na rua. Agora que eu já mostrei pra vocês onde eu ligo, que eu fiz uma exposição no Museu Jacobo Borges, já comemos o macacchapa, vamos sair de festa, vamos conhecer a noite de Caracas. Oi, agora a gente está aqui no Cadirão de la Punhalada. vou mostrar pra vocês um grupo de venezuelanos que tocam samba. Dá pra botar na sua bolsa? Pra mim foi uma coisa que eu descobri aqui que eu fui gostando muito por causa que era escutar o samba do Brasil, as músicas que eu já conhecia com esse sotaquezinho venezuelano. Muito legal. E os ritmos aqui, os ritmos latinos que eu fui descobrindo na Venezuela foi uma coisa que me encantou muito também. a salsa é uma coisa que eu gosto muito de sair pra dançar. Depois eu fui descobrindo outras coisas como os tambores. Um dia eu ainda vou dançar roroco, mas hoje a gente vai ficar no samba, música brasileira. Vamos lá. Música A CIDADE NO BRASIL Bem, agora eu vou levar vocês para conhecer a sede do jornal Depana, que dentro dos projetos de comunicação alternativa que eu conheci aqui em Caracas, foi um dos que mais me chamou a atenção. Vou apresentar um pouquinho para vocês as pessoas que estão aí tocando esse projeto. Empecemos a trabalhar um pouquinho com a publicação desse projeto. Sim. A gente está com a Consuelo, responsável pelo projeto gráfico do jornal, que está passando por uma reformulação. E agora a gente vai fazer uma série de perguntas e ela vai estar contando um pouquinho mais do jornal para a gente. Quando surge o periódico Depana, que surge como boletim, o que buscaba era um pouco servir de elemento contralor com a comunidade com a que estávamos trabalhando, respeito aos compromissos que se adquiría de parte de quem asistíamos fora da comunidade e quem por a comunidade participou. O objetivo era e segue sendo apresentar propostas desde a visão militante para a discussão respecto a construção revolucionária em Venezuela e como essa construção deveria ou deve darse a nível continental. Creemos, ademais, que a comunicação popular e alternativa não pode estar encerrada em uma oficina. É necessário participar e discutir com a gente e fazer vida orgânica lá fora, onde se está construindo o processo revolucionário. Bom, então, se alguém quer ler o Depana e conhecer um pouco mais como é a distribuição e onde pode encontrar-se. Nos podem localizar através dos sites de distribuição. Catea TV, Envive, o distribuímos através de um coletivo juvenil que se chama Surcoepe e Bravo Sur, que é uma organização nova. Oi, hoje a gente vai conhecer um lugar que eu ainda não conheço no Ávila. O Ávila é um dos lugares que eu mais gosto em Caracas. E hoje eu vou no lugar que eu ainda não conheço, que é o Lagunasso, que é lá bem em cima, é um lugar bem mais alto do que eu já acostumei a ir. Você pode ver de um lado Caracas, de um lado a praia, que é um pouco isso que eu falava do contraste, de que você tem do lado o cimento, do lado a praia, a gente vai estar bem no meio, que é no meio do mato. Então a gente está aqui em Cotiça, que é um dos caminhos que a gente pode fazer. Vem até aqui, agarra um jipe, vai até Galipan, e de Galipan é caminhando. Então vem comigo. Agora nós chegamos em Galipan. Vamos para o próximo passo do passeio, que é ir caminhando até lá em cima. E o caminho começa por aqui. E esse é o caminho que vai levar até o Lagunasso, por aqui. Vamos! Até agora tem sido um pouco cansativo, mas acho que chegando lá vai valer a pena. que eu já vi até agora. Estava valendo bem a pena poder ver ali embaixo tudo. Os passarinhos. O silêncio, assim, afastar um pouco do barulho da cidade. Nossa, muito bom! A gente já vai mais ou menos pela metade do caminho. Passamos já a parte pavimentada. Agora é chão de terra, tem que prestar um pouquinho mais de atenção. Fico um pouco mais cansado, está começando a ficar um pouquinho mais frio. Vamos para o Lagunasso. Vamos lá! Falta pouco agora. A vegetação mudou um pouquinho, já não tem mais árvore. Mas pelo menos não está, assim, o sol para matar de calor. Está até um ventinho, porque a gente já está cada vez mais alto. As pedras, agora a gente tem que dar uma escalada. Fica um pouquinho mais cansativo. Mas estamos quase chegando. A gente já chegou em uma altura que daria mais ou menos para ver até o rumo. O problema é que tem um pouquinho de neblina na nossa frente. E ali embaixo a gente vê todo o povoado de Galipã. Muito bonito. O sol abriu agora um pouco. Vamos seguir, vamos seguir subindo. Bem, enfim, a gente chegou ao Lagunasso. Agora a gente vai subir um pouquinho mais e ir no acampamento antes que anoiteça. Vamos lá! Bem, nós finalmente chegamos aqui nesse paraíso, que é ao lado de Caracas, para finalizar o nosso passeio dessa Caracas que eu mostrei para vocês. Essa Caracas que é a minha Caracas, que eu fui descobrindo nesse um ano morando aqui. E não sei, aproveitar esse pôr do sol que vai vir mais tarde, lindo aqui de cima. E é isso, terminar com um dos grandes contrastes de Caracas. Eu pude mostrar alguns lá embaixo já para vocês. E agora aqui em cima a gente pode ver esse, que é o mar de cimento lá embaixo, e a natureza aqui em cima e o mar depois do outro lado. E um dos, acho que o maior contraste que eu já vi. Então lembra que tudo o que você precisa para conhecer Caracas é ter um passaporte urbano. E um dos, acho que o melhor contraste que eu já vi. Meu nome é Bruna Menezes, tenho 24 anos, eu vim do Brasil, nasci em Belém, no norte, depois morei em Porto Alegre, no sul, e estou há um ano morando em Caracas. Logo que eu cheguei, a primeira impressão que eu tive foi que Caracas é uma cidade cheia de contrastes. Por exemplo, é uma cidade que é cheia de concreto e em volta tem o Ávila, uma montanha cheia de árvores. Tem esse contraste entre a cidade e o verde, o concreto e a natureza. Caracas é essa cidade cheia desses contrastes em que você olha, é uma cidade rodeada por montanhas, mas é uma selva de concreto. O caos no trânsito, mas ao mesmo tempo você consegue achar espaços dentro da cidade para você sentar e ficar ouvindo o som dos pássaros. Uma coisa louca, esses contrastes são o que fazem Caracas e o que fazem dela uma cidade interessante e diferente. E isso da cidade meio concreto, que dá uma ideia um pouco fria e em contraste com o que são as pessoas que te recebem muito bem, são pessoas muito hospitaleiras, alegres, divertidas. Aqui o trânsito é um caos e isso também contrastou um pouco com o que eu vinha de Porto Alegre, que é uma cidade mais ou menos ordenada nesse sentido. Essa loucura que é, todo mundo ultrapassando o sinal vermelho, os motoqueiros, então, nossa, não respeitam nada, levam três, quatro pessoas, crianças. Outra coisa, assim, que para mim foi impressionante também foi a questão dos atrasos. Os caraquinhos marcam uma coisa contigo às dez, chegam ao meio-dia e te olham com uma cara de não entendendo por que você chegou na hora. Como se chegar na hora fosse uma coisa absurda que surgiu na tua cabeça.